Pé de Laranjeira Saudade mora comigo e a tristeza também Que o homem sai bem distante, procuro outro e não tem A vida sempre é amor, para mim não me convém Se meu amor não voltar, eu não quero mais ninguém Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Mas vem, não vou me sincero, viver nesta solidão É como o amor que briga, separa e não tem perdão O amor foi pra bem longe, pra que tanto engraçam Mas quando eu me lembro que ele magou o meu coração Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Saudade mora comigo e a tristeza também Que o homem está bem distante, procura outro e não tem A vida sempre é amor, para mim não me convém Se meu amor não volta, eu não quero mais seguir Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Mas vem, não vou me sincero, viver nesta solidão É como o amor que briga, separa e não tem perdão O amor foi pra bem longe, pra que tanto em gratidão Mas quando eu me lembro dele, pagou o meu coração Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Pé de Laranjeira, o vento balançou Ele vem me avisar que vai voltar, meu amor Eu saí da minha terra e hoje estou por aqui Na cidade imperatriz, o meu amigo Gatombi Me deixa de saudade, eu não sei Mas breve eu voltarei Pra meu velho Piauí Gatombi, meu grande amigo Ele é gente cem por cento Por que eu vou não falar dele Perto de mim que eu não aguento Que houver alguém falar Que eu não vou aguentar Pra que chegue a revém Eu estava desprezado, foi ele quem me acolheu Me chamou pra sua casa, com muito gosto me deu Pode marar muito tempo, pedido neste momento Seu amigo sou eu Eu saí da minha terra e hoje estou por aqui Na cidade imperatriz, o meu amigo Gatombi Me deixa de saudade, eu não sei Mas breve eu voltarei Pra meu velho Piauí Gatombi, meu grande amigo Ele é gente cem por cento Por que eu vou não falar dele Perto de mim que eu não aguento Que houver alguém falar Que eu não vou aguentar Pra que chegue a revém Pessoa desprezado, foi ele quem me acolheu Me chamou pra sua casa, com muito gosto me deu Pode marar muito tempo, pedido neste momento Seu amigo sou eu É Raimundo Paulino Pra você Meu amigo Gatombi, não sei o que eu vou fazer Eu vou embora daqui, mas quero te agradecer Adeus até outro dia, lembrança dona Maria Até quando nós se vê Até quando nós se vê Tchau